Você mora em Portugal e adora viajar pela Europa? Ou já está planejando aí toda a sua viagem por aqui? Então hoje nós vamos falar sobre um item essencial para você. O Cartão Europeu de Seguro de Doença, ou também chamado de Cartão Europeu de Saúde. Esse vídeo é sobre isso, afinal, para quem serve esse cartão? Quem pode pedir? Como se faz para solicitar? Quanto tempo demora? Olha, fica comigo porque eu vou responder essas e outras perguntas. A primeira coisa que você precisa saber é que o Cartão Europeu de Seguro de Doença é um cartão gratuito. Então se alguém disser para você que vai fazer esse cartão e tem algum custo, não caia nessa. O cartão garante que o titular tenha acesso aos cuidados de saúde, que eventualmente venha a precisar durante uma estadia temporária em qualquer um dos 27 países da União Europeia. E é ainda válido também para a Islândia, Liechtenstein, Noruega e na Suíça. E aí uma informação importante. Se você é estrangeiro, não faz parte da União Europeia, não tem o passaporte, a cidadania europeia, mas mora legalmente aqui em Portugal ou em qualquer outro país que faz parte da União, tem direito a ter o seu cartão europeu de saúde. Já vou te explicar como ter isso e para que ele serve. Mas nesses casos onde o cidadão não faz parte, não tem uma cidadania e tenha a residência legal do país, ele não poderá usar esse cartão europeu de saúde na Dinamarca, na Islândia, em Liechtenstein, na Noruega e na Suíça. Nesses países aí, se você não tem uma cidadania europeia, se você é um estrangeiro morando legalmente em um país da União Europeia, neles você não tem direito a usar o cartão saúde, mas em todos os outros sim. E esse cartão, ele te dá direito a ter o mesmo atendimento de saúde pública que o morador local daquele país. Ou seja, a pessoa com o cartão europeu de saúde, ela vai pagar os mesmos valores dos moradores da região em que estiver. Isso, claro, se o atendimento ou tratamento tiver algum custo. Se ele for algo simples ou se não tiver custo algum para morador, você também não terá se você possuir esse cartão. Claro que tudo depende do país, das taxas impostas em cada um deles, que pode variar bastante. O serviço, ele abrange, por exemplo, atendimento em relação a doenças crônicas ou pré-existentes e também atendimentos relativos à gravidez e ao parto. Na prática, se eu estou na França, por exemplo, moro legalmente em Portugal, tenho a minha autorização de residência, fiz o meu cartão europeu de saúde e fui passear na França e me machuquei por lá, preciso de um hospital, então eu vou procurar um atendimento público, apresentar esse cartão e com os meus demais documentos pessoais também, tá? Por exemplo, a minha autorização de residência ou o cartão cidadão, se você estiver. E com isso eu vou pagar o mesmo valor que um francês pagaria se estivesse na minha situação. Relembrando, se ele precisar pagar por algum procedimento, você paga também. Se o procedimento for gratuito, você também não paga nada. Detalhes importantes. O cartão europeu de saúde é pessoal, ou seja, ele só vale para o titular, né? Portanto, cada pessoa ali da família deve ter o seu, tá? Outra coisa é que ele só é válido para o serviço de saúde pública, que envolve os centros de saúde e os hospitais. Mas não vale aí, por exemplo, para atendimentos particulares. Se você quiser ter um atendimento particular, tem que ver se o seu seguro de saúde que você paga em Portugal, caso tenha um, serve também para o país onde você está. Eu vejo que aqui em Portugal, alguns seguros cobrem assistência na Espanha, por exemplo. Já que é muito comum, né? A gente ir ali no país vizinho e voltar. E eu vejo que há uma proteção para o seguro de saúde particular. Agora, se você vai viajar para outro país, tem que ver se há cobertura. Mas se precisar de saúde pública, já sabe, use o seu cartão europeu de saúde. Aliás, aqui no canal tem outros vídeos sobre saúde pública e privada em Portugal. Se você quiser mais informações de como é o atendimento de saúde aqui dentro do país, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu te conto a minha recente experiência usando a saúde pública em Portugal. Tem também uma entrevista bem caprichada ali com o Pedro Pereira, onde ele fala sobre seguro saúde, quais as diferenças de plano de saúde e seguro saúde aqui em Portugal. Vale muito a pena assistir por lá, tá bom? Mas voltando a falar então aqui do cartão europeu de saúde, vamos ver então todas as pessoas que podem obter esse cartão. Em Portugal, para solicitar o cartão, a pessoa precisa ter um número de utente e também o NIS. Pausa aqui para avisar que tem vídeo no canal de como fazer ali o passo a passo para você ter o seu número de NIS e também ter acesso ao seu número de utente, tá? Vou deixar os dois vídeos também na descrição, combinado? Bom, de acordo com o portal do governo, o e-portugal.pt tem direito a solicitar o cartão, os trabalhadores abrangidos para o regime de segurança social, os pensionistas e respectivos familiares e desempregados, também os beneficiários de subsistemas de saúde públicos, os beneficiários de subsistemas de saúde privados, os utentes do Serviço Nacional de Saúde, no caso de não haver vínculo à segurança social ou a um subsistema de saúde público ou privado. Ou seja, tem o número de utente aqui em Portugal, tem a residência legal, pode solicitar ali o seu cartão europeu de saúde. E como faz para obter esse cartão? Onde que pede tudo isso? Bom, é bem simples. Eu vou começar pelo jeito que eu considero mais prático para você que está assistindo aí o vídeo, que é através da internet. Para pedir o cartão de forma online, basta acessar o portal da Segurança Social Direta, com o seu número do NIS e a sua senha, a palavra PASSE. Clica ali na aba Doença e depois em Obter Cartão Europeu de Seguro de Doença. É simples assim. Vai aparecer um campo ali perguntando se você pretende pedir a emissão ou a renovação. Clicando em Iniciar ali o pedido, basta preencher os campos com seus dados ou confirmar ali se os dados continuam os mesmos no seu cadastro no portal e pronto, finalizar o pedido. No prazo aí de 5 a 7 dias úteis, o cartão deve chegar na sua casa. Muito simples e gratuito. Agora, se você prefere fazer o pedido diretamente e não pela internet, ou tiver com algum problema pelo sistema online, tem duas opções. Ir até a Segurança Social mais próxima e procurar o balcão de atendimento, ou então ir até uma das lojas do cidadão que disponibilizam o serviço pra você. Lá você vai receber ali a orientação de um atendente, né, pra fazer o seu cartão e se preferir pessoalmente, leve seus documentos, tá bom? Autorização de residência, seja ela CPLP ou seja o seu título de residência, o número de utente, o número de NIS. O NIF provavelmente já vai estar ali na sua autorização, mas leva todos os dados que você vai precisar disso. E o tempo de espera é exatamente o mesmo. Ele vai chegar aí na sua casa, a previsão é de 5 a 7 dias úteis. Agora que já falamos como fazer o cartão europeu, também é importante enfatizar alguns pontos, viu? Porque não é porque você tem um cartão, tudo tá resolvido, todos os seus problemas acabaram. Ter o cartão é sim importante se você gosta de viajar por aqui. Mas, por exemplo, na Alemanha, em vários outros países, os cidadãos, mesmo os ativos, eles precisam pagar pelo atendimento de saúde. Então, o seu cartão, ele vai garantir ter os mesmos custos que esse morador. Mas ele não vai sair tudo de graça, você vai pagar como morador, como eu falei. Aqui em Portugal, por exemplo, várias taxas moderadoras são isentas, principalmente para crianças, para grávidas, mas determinado serviço pode ser cobrado ali um valor para você. Bom, para quem está passeando pela Europa e não é residente, ou então não tem autorização de residência válida ainda, o cartão europeu de saúde não vai funcionar para você. Já que ele é válido apenas para residentes legais na Europa. Então, vai fazer qualquer outra viagem? Eu vou te falar, sempre que eu faço uma viagem, mesmo aqui na Europa, eu carrego todos os meus documentos, mas também faço o meu seguro viagem, tá? E aqui eu vou deixar uma super indicação para você. Se você vai viajar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Aqui na descrição do vídeo tem tudo para a sua viagem. E eu vou falar agora da Baide Promo e da Starlight. Com elas você pode viajar tranquilo, que a sua viagem será um sucesso. Lá no site do Baide Promo você consegue comprar aí o seu seguro viagem, sempre com excelentes promoções. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando sobre os seguros promo, tá? Pode ir lá no site da Baide Promo, estou deixando aqui para você, e você vai conferir tudo que eu estou te falando. Além disso, aqui na descrição do vídeo também tem diversos links, que ajudam demais aí durante a sua viagem. Vai viajar para qualquer outro país aqui da Europa, precisa do shipping internacional, porque senão você vai pagar um roaming. E aí é muito cara a tarifa mesmo que você seja um residente em Portugal. De forma prática, uma consulta média particular em diversos países europeus custa ali, olha, por volta de 100 euros. Já uma internação hospitalar, dependendo do caso que está o paciente, e do que será utilizado para o atendimento, o preço médio é de 200 euros. Por isso, é tão importante ter um seguro de viagem para qualquer situação, tá? E se você não contar com o Cartão Europeu de Saúde, mais ainda. Quer um exemplo bem completo? O seguro viagem multitrip da Baide Promo, desenvolvido especialmente para quem viaja com uma certa frequência, cobre as necessidades médicas e também dá outras vantagens ao viajante. Vou deixar o link na descrição, como eu falei, tá bom? E tem outras situações que envolvem saúde, né? Por exemplo, dentista, já pensou você estar viajando, quebrar um dente, ou acontecer alguma emergência, precisar chamar uma ambulância, ou então precisar comprar um remédio que requer receita médica, tudo isso depende das normas e legislações de cada país, que pode variar bastante, mas eu vou deixar uma dica aqui para você. Então, o site oficial da União Europeia traz informações detalhadas, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Antes de encerrar, vou deixar mais uma dica aqui, viu? O número de emergência para grande parte dos países da União Europeia é o número 112. No Brasil, seria o 190? Então, sabemos que quando acontece algo inesperado, o nervoso é tanto, né? Que às vezes a gente não consegue pensar direito. Então, memoriza esse número 112, procure ter a localização ali de onde você está para avisar em caso de emergência, tá? Eu espero que a sua viagem seja ótima, você não precisa utilizar nenhum serviço de saúde, nem público, nem privado, enquanto você estiver viajando, mas é sempre muito importante a gente ficar consciente de todas essas informações, tá? E antes de encerrar, eu quero lembrar que o Cartão Europeu de Seguro de Doença, ele não serve como seguro de saúde privado, como eu falei aí, ele só garante o atendimento de saúde público nos países, tá? Aqui no canal tem entrevista completa, como eu falei, sobre seguro de saúde em Portugal. Eu entrevisto o Pedro Pereira, que sabe demais sobre esse assunto. Vale a pena olhar por lá. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!